Oi gente, tudo bem? Começando mais um vídeo aqui no canal, se você é novo já se inscreve, ativa o sininho pra sempre que eu postar vídeo pra você receber. Começamos aí mais um vídeo, mais um vlog aqui pra vocês. Eu estou fazendo meus cuidados matinais para poder começar aí o meu dia, a minha produção. Hoje é sábado, eu tenho alguns bolinhos pra entregar hoje, bolo pra fazer pra amanhã. E é isso, gente, já tomei café, já arrumei minha cama, hoje é mais tarde porque os bolos são pra parte da tarde, né? Então não precisei acordar tão cedo. Tô aqui penteando essa juba, porque por mais que ela fique presa, ela precisa estar penteada, né gente? Então estou aqui penteando essa juba para prender na tristeza da confeiteira que arruma o cabelo pra deixar ele preso, mas fazer o que, né? Temos que deixar. Mas então é isso, gente, vou gravar um pouquinho do meu dia aqui pra vocês hoje. Estou sozinha hoje, então fico forever alone quando eu tô sozinha em casa. Mas é isso, tá? Ontem eu já fiz uma produção, eu já preensei os bolos, então hoje é só decoração. E eu também já pesei os docinhos, tá? E aí como a moça iria vir retirar os docinhos hoje às 5h30 da tarde, então eu não finalizei os doces ontem. Eu só pesei, deixei eles pesados e dentro da geladeira. E aí hoje eu já tirei eles da geladeira pra poder voltar à temperatura ambiente e ficar mais fácil. Nossa, quase que eu dei um murro aqui. Eu já tirei ele da temperatura da geladeira e coloquei na temperatura ambiente pra ficar mais fácil na hora da gente enrolar, pra ele estar em temperatura ambiente em si. E aí foi o tempo de eu tomar café, escovar os dentes, vou passar um protetor aqui agora, enquanto os docinhos estão voltando aí em temperatura ambiente pra poder finalizar. E gente, eu não tenho costume de passar protetor solar, tá? Eu tô tentando voltar aqui e pegar esse costume. Minha mãe tem muito costume de passar protetor, eu não tenho nada. E eu sou, como eu tenho a pele bem branquinha, então é bom você passar protetor em si, né? Pra não ficar com mancha. E eu não tenho esse costume. E aí depois, agora eu tô tentando pegar, né? Depois de véia, digamos assim, a gente tenta pegar esses costumes. Mas antes tarde do que mais tarde. Então é isso, gente. Já tô finalizando aqui meus cuidadosinhos. Porque não é que a gente trabalha em casa que a gente tem que trabalhar no relaxo, entendeu? Então já vou finalizar aqui com protetor. E aí depois eu já vou lá na telinha mostrar pra vocês um pouquinho de como que estão as coisas, tá? Eu não gosto de passar protetor porque fica com esse aspecto de pele molhada. E eu não gosto. Essa melequeira aqui na pele. Detesto. E é isso, gente. Agora sim, bora trabalhar. Já estou pronto. É falta só a toquinha que tem lá no ateliê. Aí eu vou pegar e vou colocar. Bom, gente. Então cá estamos nós no ateliê. A minha sombra tá ali, ó. Que ela acha que... Eu vou trabalhar, filha. Agora. Depois a gente se fala. Tá? Fica aí brincando que eu vou me enfiar aqui no meu cantinho agora. Depois a gente conversa. Tá bom? Coisa linda. Ela fica ali, gente. Só querendo uma atençãozinha. Mas cá estou eu trabalhando, né? Tem que pagar a ração dessa criatura. Agora já são 11 horas praticamente. Tô vindo aqui pra ateliê um pouco mais tarde hoje, né? Aqui, gente. Já tirei as coisinhas. Então tem brigadeiro aqui já pesado. Tem o brigadeiro de café também já pesado. Que eu tô esperando voltar pra temperatura que eu falei pra vocês. Tem aqui brigadeiro de ninho. Pra recheio desse bolinho red velvet. Só que assim, gente. Eu fiz a massa ontem. Só que eu acho que eu vou refazer. Porque eu não gostei dessa massa. Eu acho que eu pesei alguma coisa mais aqui, ó. Que ela até vazou um pouquinho. É que na verdade eu enchi muito, né? E aí ela transbordou. Eu quis aproveitar toda a massa e me lasquei. Mas eu não sei se eu tô curtindo muito essa massa. Eu acho que eu vou bater uma outra. Se a outra der certo também, aí eu vejo o que eu faço. Mas eu não tô gostando muito. Então eu acho que eu vou bater uma nova massa de red velvet. E aí eu acho que eu já vou pegar o primeiro bolo pra decorar também. Que é com flor natural. E é pra entregar agora três horas, né? Então eu já deixo ele na geladeira. Mas antes eu vou guardar esta loucinha aqui. Que eu lavei ontem. E aí ela tá aqui escorrendo. Porque aí agora ela já tá, tipo, super sequinha. Como aqui no ateliê não entra bicho nem nada, então não tem problema. Aí agora que tá sequinha, é só eu pegar e guardar tudo. E aí 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 Gente, aqui eu já separei as coisas, já arrumei também, eu vou começar a bater o red de novo, porque aí ele já vai esfriando a massa, tá? Eu sempre correndo o perigo de abrir os ovos dentro do potinho, aquele perigo constante, né? Mas eu gosto de viver na adrenalina. Então aqui eu já vou começar a bater o meu red velvet, que vai ser aí pra um bolo de 11cm, né? Essa receita aqui do red vocês encontram no meu curso online, gente, que eu disponibilizo pra vocês lá dentro, tá bom? Caso vocês tenham interesse em viver da confeitaria e tudo mais, essa receita é dentro do curso. E é isso, eu vou bater aqui a massa rapidinho e depois eu mostro pra vocês. E aí 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 Gente, já lavei a louça e já sequei também, porque aí eu vou bater chantilly agora, né? Então eu queria estar com a pia bem sequinha. Já separei aqui certinho. E também já peguei a decoração do bolo que eu vou fazer, já bati aqui com os dados da cliente e já separei os meus cakeboards, tá? Esse daqui ele tá estufadinho assim, ele tá assim nessa situação, gente, mas é porque ele tá estufado, tá vendo? A madeira estufou E aí ele ficou dessa cor, mas eu não utilizo ele, eu só utilizo ele pra virar o bolo. Então eu viro o bolo e depois eu viro ele no cakeboard certo aqui, tá? Por isso que ele tá estufadinho, mas eu não mando isso aqui pra cliente e ele é sempre bem limpinho. E aí agora eu vou, já que eu separei aqui os cakeboards, esse aqui é de 22 e esse aqui é de 25, 22 e 25, pro de 17 centímetros e pro de 15. E aí agora eu vou pegar pra decorar primeiro o de 15 centímetros, tá? Mas antes eu vou bater chantilly, vou até pegar meu leite aqui embaixo, leite em pó. Então, e aí eu vou bater o meu chantillinho, deixa eu pegar também aqui o meu chantilly na geladeira com vocês. Eu sempre organizo, gente, por ordem de validade, né? Porque eu tenho o chantilly aqui em cima e no gavetão, tá vendo? Então eu vou pegar esse daqui, que é o chantilly mix tradicional e aqueles ali eu utilizo pra fazer pré-camada, tá? Tem um Supreme aberto aqui também que eu abri ontem, ou antes de ontem, não lembro. Ele tem validade aqui de 3 a 4 dias na geladeira, então eu vou misturar os dois. Bom, gente, então enquanto o meu chantilly bate aí, eu já venho preparando o meu cake board para receber o meu bolinho, tá? Então eu passo um pouquinho de doce de leite no prato ali principal, que vai ficar o bolo. Eu desviro esse meu bolo nesse meu outro cake board e depois eu desviro o bolo novamente no cake board que ele vai ficar de fato, tá? Que tá com o doce de leite ali tudo certinho, justamente pra ele já ficar mais presinho, não correr o risco de andar. Aí tá o nosso ponto de buraco perfeito do nosso chantilly. E aí eu já venho tirando todas as coisinhas dali, já pra conseguir fazer a nossa decoração em si do bolo, né? Então eu começo aí, vim fazendo a minha pré-camada. Esse meu chantilly eu nem cheguei a hidratar ele nem nada, tá, gente? Eu só dei uma trabalhada com ele mesmo e ele já ficou no ponto certinho pra poder fazer a pré-camada. Então venho aplicando a minha pré-camada, tirando ali o excesso do chantilly. Como o nome mesmo já diz, gente, é pré-camada. Você não precisa acrescentar uma quantidade muito grande de chantilly nesse processo, tá? E aí depois disso eu já venho ali trabalhando um pouquinho o meu chantilly pra poder fazer a aplicação de fato oficial do bolo, né? Que não é mais a nossa pré-camadinha. Então eu já venho trabalhando o meu chantilly. Pego um pouquinho do chantilly que eu já tinha batido, que ele tá um pouquinho mais molinho, e venho acrescentando também pra ajudar nesse processo aí de hidratação do meu chantilly, né? E aí eu venho também com o creme culinário pra poder fazer a hidratação. Pode usar creme culinário, creme de leite, leite condensado, água, chantilly, enfim. E eu gosto de usar o creme culinário mesmo porque eu acho que fica bem sedoso o chantilly em si. E o meu aí ele tá gelado, tá? Mas pode ser ou gelado ou em temperatura ambiente. Passo pra minha manga de confeitar e aí sim, de fato, eu venho aí com a aplicação do meu bolinho já, tá? Eu tô vendo ali, gente, que deu uma estourada na luz, mas é porque tava bem claro esse dia, eu acabei não mudando a claridade da câmera também. Mas vocês ignoram esse ponto, tá? Que deu pra vocês verem aí certinho também. Venho aí fazendo a aplicação do branquinho em todo o bolo, sempre o mais próximo possível a uma camada de outra, né? Pra evitar aí as bolhas de ar na hora que nós fôssemos alisar o nosso bolo. E aí eu já começo o alisamento, aliso em cima, e já venho alisando aí também na lateral do bolo. Mudei vocês aí de posição pra ficar mais fácil de vocês visualizarem. Tô passando aí, gente, essa espátula. E vocês percebam que eu tô umedecendo um pouquinho da espátula ali na torneira pra ficar facinho na hora de alisar, tá? Então eu só venho basicamente aí mesmo, molho um pouquinho a espátula na torneira, que aí ela vai tá com um pouquinho de umidade na própria espátula. E aí a gente vem alisando, que consegue um acabamento aí ótimo, tanto no alisamento da lateral, quanto no alisamento da parte de cima, tá bom? Esqueci de mencionar antes, mas esse bolo vai ser um bolo com cachepô triplo e flores naturais também. Aqui eu já venho também fazendo a limpeza do prato, porque depois que esse chantilly seca, gente, é péssimo pra gente poder limpar. E aí eu venho com a coloração. Começo com um soft gel amarelo da Fábio, um pouquinho de creme culinário para hidratar o meu chantilly. E esses cachepôs vão ser em três tons de amarelo. Então vai ser um amarelo mais claro, um intermediário e um mais forte, tá? Gente, nesse caso eu não tô utilizando a manga de confeitar, eu peguei esses saquinhos mesmo de polipropileno, passei o chantilly pra dentro dele, cortei a pontinha ali e venho aplicando esse chantilly aí no meu bolo, tá? Nesse caso eu tô utilizando esses saquinhos assim, porque eu achei que ficou mais prático, gente, porque vocês vão ver que depois o próximo bolo que eu tenho pra fazer também é de cachepô triplo. Então imagina eu ter que sujar seis mangas de confeitar. É sacanagem, né, gente? E aí nesse caso eu optei por utilizar o saquinho mesmo pra fazer um teste e deu super certo, tá? Apliquei aí a primeira cor de amarelo, alisei e ficou dessa forma que vocês viram. Depois eu coloquei mais um pouquinho de chantilly, né, de corante amarelo aí no meu chantilly e ele ficou já um tonzinho mais escuro. E aí, gente, o que temos que vir fazendo é basicamente isso, tá? Ó, apliquei, aí eu venho com essa minha espátula menorzinha, aliso, deixo ele bem alisadinho, tudo certinho e já venho aí pra terceira e última cor, tá? E aí nesse caso aí da terceira e última cor, eu venho ali fazendo uma mistura de amarelo. Então eu coloquei um pouquinho de amarelo da Masco, um pouco de amarelo seco e um pouco do amarelo tradicional mesmo da Fab, tá bom? E aí agora que a terceira cor já tava pronta, passei pro saquinho de polipropileno, cortei só um pedacinho da pontinha dele e já vim aplicando, tá? Aí eu aplico de baixo pra cima. E o saquinho, gente, ele tem que ter o corte da pontinha aí bem fininho, tá? Se você corta ele muito grosso, na hora de você aplicar vai vir muito chantilly, não é isso que a gente quer. A gente quer um cachepô mais delicado. Então, o corte ali da sua manga de confeitar, até mesmo desse saquinho, já faz diferença na hora da aplicação, tá bom? E aí eu venho aplicando aí e repito aí pela terceira vez o mesmo processo de alisar. Nesse caso, você tem que tomar cuidado pra não danificar os cachepôs de cima, tá? Pra sua espátula não encostar. O cachepô inicialmente ficou assim, já tinha limpado o pratinho também. Gente, eu adoro fazer esse cachepô, mas ele dá tanto trabalho, ele suja tanta louça, mas eu acho que fica lindo, ainda mais com as flores naturais, né? E aí ele ficou assim, agora eu vou levar ele para a geladeira, deixar ele resfriando um pouquinho, porque enquanto isso eu vou higienizar as flores naturais, tá? E aí pro bolo não ficar fora, eu vou levar na geladeira. Agora eu vou mostrar pra vocês rapidinho o processo de como eu faço a higienização das flores, tá? Geralmente eu utilizo dessa forma a higienização, mas você pode fazer aí de outras formas também. Essa é a mais prática e eficiente que eu faço e que eu acho que dá certo, tá? Começo aí primeiro cortando os talinhos das flores. Essa que eu estou utilizando são as astromélias. É importante quando você for aí trabalhar com flores naturais, você verificar se a flor ela não é venenosa, digamos assim, tá? Se tem alguma coisinha aí que não pode estar em contato com o alimento, tem algumas que tem muito pólen e tudo mais. Um exemplo disso é o lírio, tá gente? Que é uma florzinha que não é legal nós trabalharmos com ela natural, porque ela solta bastante daquele pólenzinho que tem bem no miolinho dela, tá? Então dá uma olhadinha aí nas flores que vocês vão utilizar. A Fábio, ela tem duas soluções alcoólicas, tá? Que é a solução alcoólica neutra e o álcool etílico. Nós vamos utilizar o álcool etílico pra fazer a higienização. Basicamente, tá? Eu vou colocar ali dentro da minha bombinha e vou vir borrifando esse álcool em cima das flores. Lembrando que essa minha pia, ela já tá bem higienizada, porque senão de nada adianta, né? Então eu terminei a decoração do bolo, higienizei ela, coloquei as flores e aí eu venho borrifando o álcool. Borrifa dentro, borrifa no talo, borrifa nas folhas, borrifa bem mesmo. E depois a gente vai deixar essa flor secar, o álcool ele vai evaporar e aí a sua flor já vai tá bem higienizada, tá bom? Essa é uma forma que é rápida e é prática e funciona de higienização, tá bom, gente? Mas você pode higienizar aí também na água e tudo mais, eu já acho mais trabalhosa, mais delicada. A higienização com o álcool etílico é mais fácil, tá? E aí na hora de aplicar no bolo eu não coloco em contato direto com o bolo. Eu faço uma camadinha de chantilly ali na parte de cima, igual vocês viram, e aí eu venho espetando essa folha, né, essa flor em si, nesse murinho de chantilly que eu fiz, tá? Eu não espeto a flor em si diretamente em contato com a massa do bolo. Se você for fazer isso, você tem ali que encapar, né, é importante você higienizar e encapar o talinho da flor pra você colocar em contato direto com o bolo. Como eu tô colocando nessa parte de chantilly, eu já oriento o meu cliente tudo certinho e depois na hora ele só retira, tá bom? Porque eu fiz essa camadinha justamente para dispor as flores em cima. E aí, gente, trabalho com flor natural, se meu bração não tivesse ficado na frente nesse momento, mas dá pra vocês verem, né? Trabalho com flor natural é algo que você vai vendo as flores, você vai distribuindo ali em cima do bolo, você vai vendo onde que vai faltando, se é legal colocar em tal lugar, se é melhor tirar, tem que tomar cuidado pra não exagerar, mas de fato é um trabalho que fica muito lindo e que o valor das flores, dependendo da floricultura que você encontra, você não paga tão caro, tá? Varia muito também de época, enfim, é um trabalho que eu gosto muito de fazer, que é bolo com flor natural, eu acho que fica lindo, elegante, enfim, né, maravilhoso. Gente, o resultado do bolo ficou assim, olha que bonitinho. Eu vou só finalizar ele aqui agora fazendo uns detalhes em dourado aqui na quina, que foi o que ela me pediu, né? Que tava na inspiração, já separei o pó dourado aqui, que é esse aqui da Fabi. Tá todo sujinho assim, mas é porque eu deixo esse potinho vazio aqui justamente pra isso, pra usar ele com álcool de cereais e fazer as quinas, tá vendo? Agora eu vou fazer a quininha aqui. Sobrou só essa florzinha aqui. Então, ó, aqui foram duas hastes e mais uma pequenininha. E aqui eu vou pegar o pincel já, pra poder fazer o detalhe, gente. Eu gosto de usar esses pincelzinhos aqui, ó. Esse aqui, por exemplo, ele é próprio de maquiagem, só que, né, certamente eu não uso pra maquiagem, e nunca utilizei. Eu uso ele aqui só pros bolos. Esse aqui da Macrylan. Acho que não vai dar nem pra... Ah, não, não é Macrylan não, é Dailo, gente. Você quer a outra marca. Ó, não vai dar pra vocês verem direito, mas é esse daqui. Ou se não, você pode usar também da Faber-Castell, ó. Da Faber-Castell. É Castelo ou Castelo? Castelo. Tá aqui, ó. Você pode usar um desses dois, tá? Vou usar esse aqui pretinho mesmo, que eu já estou acostumada. E vou fazer o detalhe agora nas laterais. Aqui, no caso, na quina imperfeita. Gente, terminei o bolo. Aí agora, antes de eu pegar o outro bolo, eu vou dar uma olhempada aqui, tá? Já vou aproveitar até e lavar essa louça, pra não ficar muita louça depois pra eu ter que lavar, tá? Então, já vou guardar esse aqui na geladeira também. O bolo já saiu do forno, já eu mostro pra vocês. Vou lavar aqui, organizar aqui. Depois a gente já pega o outro bolo pra adiantar e já ficar livre. Ó, o outro bolo tá aqui. O red já saiu. E agora eu vou deixar ele aqui, esfriando. E depois a gente pega ele pra... Eu ia falar enrolar, gente, mas é prensar. Gente, lavei a louça e já peguei outro bolo pra fazer. E aí, esse aqui é... Já até cobri ele. Tem 17cm, é massa de baunilha e recheio de ninho, tá? E aí, aqui eu já tô hidratando o meu chantilly. E eu nem ia gravar ele pra vocês, porque, gente, é igualzinho o bolo amarelo que a gente acabou de fazer. A diferença é que não tem as flores. Ela pediu sem as flores. E não tem a cor amarela. Ela é na... No verde, né? Então, e já tem um vídeo desse aqui no canal. Então, eu vou acabar decorando ele aqui rapidinho, porque é o mesmo modelo. Eu acho que acaba ficando cansativo pra vocês eu mostrar a mesma técnica, tipo, duas vezes uma seguida da outra, tá? Então, eu vou fazer ele aqui rapidinho. Ó, gente, terminei o bolo verde. Igual eu falei pra vocês, é igual aquele lá, né? Então, não muda muito o processo. E agora eu vou colocar ele na geladeira, que essa aqui a moça só vem retirar mais tarde. Então, eu vou comprar agora a embalagem, porque eu esqueci que eu não tinha. Na verdade, gente, né? Nem que eu esqueci que eu não tinha embalagem. Eu tenho a embalagem, o prato, mas eu não tenho a tampa. Eu não sei como que eu fiz essa proeza, mas de nada me adianta ter só o prato, né? Então, eu vou lá comprar agora o conjuntinho de embalagem, e aí quando eu voltar eu já embalo os dois bolos. Agora são uma hora da tarde, tá? Pra atualizar vocês, uma hora. Gente, cheguei em casa, fui buscar as embalagens, já estão aqui. E fui pegar também morango, que eu pedi pra moça do Orchifruti separar pra mim, porque eu tenho um bolinho, esse Red Velvet que nós fizemos hoje. A decoração dele é com morango, né? Então, fui atrás de um moranguinho também. Paguei R$7,50, gente. É muito de lua. Tem vezes que você encontra mais barato, tem vezes que você encontra mais caro. Não dá pra gente, né? Ir com a sorte. E agora eu vou pegar pra almoçar. Já são duas horas da tarde. Os dois bolos já estão prontos, então eu tô bem tranquila. E eu estou com fome, gente. Então eu vou esquentar aqui o meu pedacinho de lasanha, que minha mãe deixou aqui pra mim. Minha mãe foi viajar. A vida, né, gente? É tudo bem, porque ela trabalha de segunda a sexta. Aí a gente confeiteira se lasca, porque tem que trabalhar final de semana e não viaja, né? Mas fazer o quê? E aí ela foi pra praia e deixou a lasanha pra mim. Então, já vou esquentar o meu almoço. Enquanto esquenta aqui, eu já vou embalando os bolos pra adiantar. Ó, gente, já embalei até esse outro maiorzinho, que é o verdinho. Essa embalagem é de 80. Esse aqui, ela só vem retirar cinco e meia da tarde, tá? Ó, agora são duas e quatorze. Vocês viram aí a hora que eu finalizei ele. E agora ele fica aqui, ó, tranquilamente na geladeira até ela vir retirar. Já tá embaladinho. Depois do almoço, eu só finalizo os doces e tá tudo certo. Gente, terminei de almoçar. A câmera não tá nem focando em mim. Acho que ela tá cansada também. Terminei de almoçar e assim, eu tô caminhando aqui em sentido meu quarto, mas eu não posso deitar. A outra do dois já tá deitada aqui também, espalhando os brinquedos pela casa enquanto eu trabalho, ó lá, levando... Onde você vai com esse caco? Vem aqui! Você vai onde? Esse caco... Na hora que eu fui filmar pra vocês, ela saiu. Mas é isso, gente. Não vou deitar, porque se eu deitar, eu fico. Vou enrolar meus doces. Lá vem a minha sombra. Vou enrolar os doces por mais que esteja aí pra cinco e meia da tarde, eu já... Oh, meu Deus do céu. Por mais que esteja só pra cinco e meia da tarde, eu já vou finalizar. E aí depois eu fico tranquila. Gente, já lavei aqui a louça e eu já peguei pra prensar esse bolo aqui primeiro. Ele vai ser um bolinho estilo naked cake, ó. Nesse estilo aqui que eu fiz há um tempinho atrás, tá vendo? Não lembro nem quando foi que eu fiz esse daqui. E aí ela pediu só que no tamanho de 11 centímetros, tá? Então eu já prenço ele direto no acetato porque amanhã eu só finalizo com os moranguinhos por cima. Então, tá aqui, tá? Eu vou pegar agora pra poder finalizar aqui essa prensagem. Coloquei em cima do paninho porque a pia tá meio úmida ainda pra não passar umidade pro cake board. Já umedeci esse bolo, agora eu vou colocar o recheio de ninho. Gente, aqui eu já prensei o bolo, ó. Prensei ele aqui no acetato. A geladeira gritando. E aí eu prensei ele aqui no acetato, ó, e coloquei essas liguinhas pra ficar mais firme, né, a prensagem dele. E aí amanhã eu só finalizo com a fita, né, a de cetim e os morangos aqui em cima, tá? Então eu já deixei até o brigadeiro aqui em cima também. Coloquei esse plástico filme aqui só pra tampar, não deixar destampado na geladeira. Amanhã eu só finalizo com os moranguinhos aqui, mas basicamente aqui o red velvet já tá prensadinho, tá? Ele tá meio oval aqui em cima justamente porque tá forçando aqui, tá vendo, ó? Então eu vou tirar aqui pra ele não prensar errado. Gente, eu peguei pra fazer aqui o de brigadeiro, eu até finalizei ele aí que eu nem mostrei pra vocês que eu só passei no granulado, ó. Foi bem rapidinho, enquanto isso eu tava falando com a minha avó e acabei não mostrando. E aqui eu já desembalei o de café que eu vou passar agora no chocolate em pó e aí eu já vou finalizar ele também. Eu deixo ele por último porque ele faz muita sujeira, gente, muita sujeira. Então deixo ele por último pra evitar tanta sujeira assim, entendeu? Ó, gente, terminei aqui o de café também, já coloquei o carimbo aqui, esse daqui, de xícara de café. E agora eu vou embalar. Aqui tem 49 doces, ó o carimbo indo embora. Aqui tem 49 doces, aí eu mando um aqui na embalagem unitária em cima, tá bom? Porque essa caixa aqui é 25 por 25, só cabe 49. Gente, já embalei o bolo ali, tirei a toca porque tava amassando o meu crânio e eu estava chorando porque eu tava achando um graysanato. A pessoa assiste a série, a mesma série duas vezes e mesmo assim ainda choro. Aí o Derek veio bater as botas e eu chorei pela segunda vez porque eu já chorei na primeira que ele morreu e agora morreu duas vezes aqui na minha mente, né? Enfim, se você não assistiu graysanato, já tô te dando um spoiler, desculpa por isso. É isso, gente. Eu vou, então, depois do choro, já vou, tô com essa louça lavada, vou lavar só essa daqui e aí basicamente a gente já finalizou. Vou continuar aqui sem touca mesmo, só com o cabelo preso porque, igual eu falei, tava apertando a minha cabeça, né? Então, ninguém merece. Eu acho que o que eu mais tô mostrando nesses vídeos é a louça limpa, né, gente? Mas é porque eu não paro de lavar a louça, entendeu? É, separei esses dois aqui porque esses negocinhos de plástico é sempre bom a gente tá limpando certinho, né? E eu gosto de pôr um pouquinho de candida neles porque às vezes fica com umas creca veia aqui, ó. E aí é bom pra tirar, né? Então, já deu também o tempinho de colocar de novo, deixo ele de molho e aí amanhã eu esfrego bem. Gente, certamente esse processo eu faço no final de tudo, né? Porque não é bom você ir trabalhando ainda e deixar as coisas de molho ainda mais se, tipo, acabar misturando e tudo mais. Então, como aqui não tem digamos que nada de sujeira de bolo na verdade não tem nada de bolo aqui, né? Eu já terminei literalmente tudo agora é só a limpeza. Então, aí sim eu posso deixar as coisas de molho aqui, tipo, na candida, tá? Se eu ainda fosse trabalhar eu não deixaria porque, enfim, o cheiro é forte vai estar aqui aberto é bom a gente evitar, né? Esses produtinhos mais potentes, digamos assim enquanto a gente estiver trabalhando ainda, tá? Eu acho que vou ter que colocar dentro de um pote Por quê? Porque a candida não vai ficar dentro do buraco que eu preciso Então, acho que eu vou enfiar dentro de um potinho e amanhã eu lavo o potinho junto. Pronto, gente, já coloquei aqui de molho Vou jogar esse daqui fora porque eu tinha colocado antes nele, né? Pra evitar Peguei meu pano de prato sujo Opa! Achei outro pano de prato sujo aqui Eu sou rainha e encardio o pano de prato então temos dois aqui encardidos Vou deixar ali de molho Acabei de pisar no molhado Enfim, gente, uma junção assim de tudo ao mesmo tempo entendeu? E eu ainda gravando Eu vou passar pano no ateliê ainda Na verdade eu vou guardar aquelas formas ali primeiro as embalagens E aí eu vou passar pano no ateliê E aí basicamente finalizamos hoje a nossa produção Vim guardar aqui a candida Isso aqui é pra jogar no lixo E, gente, seguinte O tempo já tá mudando Tava um mega de um calorzinho Agora o tempo tá As manchas de candida nos pano O tempo já tá até fechando E é isso Vou guardar essas minhas coisas aqui Enquanto eu vou pra lá e pra cá A baunilha tá aqui Porque ela é minha sombra Onde eu vou ela vai Esses moranguinhos eu ia lavar hoje Mas eu vou lavar amanhã cedo Só pra colocar no bolo, tá? Então é só Guardar essas embalagens E aí eu já finalizei o ateliê também E é isso, gente Oi, gente Apareci por aqui Vocês estão vendo que tá claro Mas é porque hoje é o outro dia Eu gravei no sábado E agora eu tô dando continuação no domingo Porque vamos finalizar o bolinho, né? O Red Velvet Eu quero mostrar pra vocês Como que eu finalizo Então agora eu vou higienizar meus morangos Eu tenho pouco tempo Agora são 9h14 O bolo é pras 10h Mas como ele já está montadinho Tudo certinho É só colocar os morangos Então tudo bem, né? Eu vou higienizar os meus moranguinhos agora Separar os maiores E aí eu venho aqui Finalizar o bolo com vocês Porque ele é bem simples, tá? Ele não tem muitos detalhes, não Gente, esse bolinho aí é mega tranquilo, tá? De finalizar ele Eu venho tirando ali ele da prensagem em si, né? Só venho tirando mesmo ali a parte dos elásticos Mas primeiro eu coloco a fita, né? Pra deixar o lacinho e deixar ele bem presinho E depois eu retiro os elásticos Finalizo ali a minha fita Corto, que eu tenho que cortar Prendo atrás também com um pedacinho de durex E aí eu venho retirando os meus elásticos Que estavam aí da minha prensagem desse bolinho, tá? Eu geralmente gosto de utilizar esse meio de prensagem também No acetato com os elásticos e tudo mais Quando é trabalho com bolo de andar Aí eu decidi já vir colocando os meus moranguinhos Eu pego ele, dou uma secadinha ali com papel toalha Ou guardanapo E venho colocando no meu bolo, tá? Nesse caso, gente, eu decidi manter ali com os cabinhos Mas depois vocês vão ver que eu mudei Porque eu não gostei dele com cabinho O cabinho não tava muito bonito Então não ia ficar muito apresentável na decoração, tá? E aí eu peguei e eu decidi colocar uns inteiros de um lado E uns cortadinhos no meio do outro Pra ir distribuindo assim E aí eu decidi mudar tudo depois Vocês vão ver que eu não tava gostando Aí nessa parte eu já tinha trocado, ó Tirei os morangos que estavam inteiros Cortei eles na metade Pra deixar eles todos distribuídinhos assim Dei a limpeza ali no meu pratinho E aí pra finalizar de fato Eu coloquei um glitter Gente, eu tô gravando esse áudio A baunilha tá em cima de mim Provavelmente vocês escutem o barulho do focinho dela Na gravação do áudio aqui da câmera Mas enfim, ó Tô colocando aí um glitterzinho também Pra dar um charmezinho Esse daí é o brilho da Fab, tá bom? O cristal Gente, o bolo ficou assim, ó Vou arrumar esse laço aqui Que já tá todo desmantelado Mas a princípio ele ficou assim, tá? E é isso Aqui, gente, geralmente eu faço com chantilly Alguma coisa do tipo, tá? Ela pediu aqui com brigadeiro Então acabei deixando Confesso pra vocês, gente Que eu não sou muito fã De ficar fazendo bolo assim no acetato Eu particularmente não gosto É igual o naked cake Eu não gosto de fazer E não tenho esse costume também Não tenho essa técnica E tá tudo bem, né? Eu acho que cada um aí Acaba se encontrando em alguma área E o meu foco em si São os bolos do enchantininho Tanto que eu tenho muito mais conhecimento De entendimento dos bolos enchantininho Do que, por exemplo, o bolo no acetato O bolo naked cake Não é meu forte, né? Eu acho que cada confeiteira Acaba tendo um ponto forte aí Dentro da confeitaria, né? E é isso Agora eu vou embalar o meu bolo Esse bolinho é um bolinho pequenininho De 11 centímetros O cake board dele, se eu não me engano Tem 20 centímetros, tá? Se eu não tô enganada E eu vou usar aqui a embalagem G50 G50 alta Pra poder mandar ele, tá? Bom, gente Então hoje é o dia seguinte Pra variar, né? Já estou aqui finalizando esse vídeo Em outro dia Mas esse foi o vídeo Espero muito que vocês tenham gostado Se você gostou Não esquece de se inscrever no canal De deixar o seu like aqui embaixo pra mim E o seu comentário me falando O que você achou desse vídeo Me segue lá no Instagram Que o link tá aqui embaixo Na descrição também E é isso Um beijo e até o próximo vídeo